Em algumas regiões do estado do Mato Grosso, a colheita do milho segunda safra está bem acelerada. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. A colheita no Mato Grosso deve estar próximo de 30% dos quase 7 milhões de hectares destinados ao milho segunda safra. O ritmo nas lavouras é considerado acelerado. De acordo com o EMEA, Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, os trabalhos seguem à frente dos registrados no mesmo período da safra passada. Nesta mesma época, estava com 8,35% da área colhida, da média histórica de 15,77%. A região médio norte é a mais adiantada. Por aqui, as máquinas já passaram por 34,13% da área destinada ao cereal, como é o caso da Fazenda Esperança, no município de Santa Carne, que faz o ciclo completo de cria, recria, engorda e integra a lavoura e pecuária já há mais de duas décadas. Neste talhão aqui, o produtor resolveu consorciar o milho com a crotalária, como forma de diminuir a pressão de nematóides que existe aqui nesta área. É, nós começamos esses dias atrás, com bastante umidade, aí resolvemos dar uma segurada e hoje nós recomeçamos. E estamos numa variedade nova aí, que estamos plantando pela primeira vez, e ela está um pouco mais difícil para debulhar, né? Então, até que a umidade já não está mais tão alta e ela, mesmo assim, está complicada para debulhar, para sair do sabuco. Mas está indo, devagar está indo. E, como se falou, é uma safra desafiadora, né? Tivemos problemas na soja, tivemos muita chuva no início no milho, né? Faltou a chuva que faltou na soja, veio a chuva depois no milho e veio... Eu tive duas chuvas muito pesadas aqui, uma de 204 milímetros e uma de 190 milímetros. Então, elas prejudicaram o milho um pouco, que lava o adubo, né? Você tinha aplicado o adubo, aí pega uma chuva de 190 milímetros, aí não tem adubo que resiste. Aí, depois, acaba faltando para a planta, né? Para enchimento final do grão, né? E para dar peso no grão também, né? Neste ano, o produtor Invaldo Waze está adotando um mix de consórcios forrageiros na área de integração, com o objetivo de aumentar a produtividade da soja. É, na verdade, a gente vai ver esse resultado na próxima safra da soja, né? Que é o primeiro ano que eu faço, né? Na integração com os animais, né? E estamos fazendo mais um experimento aqui também com a crotalária no meio do milho, né? Então, seria para controle de nematóide. Então, vamos ver. A crotalária está bem estabelecida. Tem em torno de 40 plantas por metro quadrado no meio do milho. E vamos ver como é que vai ser a próxima safra de soja que vai nos falar se foi bom ou não, mas eu creio que vai ser muito bom. A preocupação do produtor agora é com o alto custo dos insumos e a disparada do dólar. Eu estou um pouco assustado com o câmbio agora, né? Porque o dólar está disparando, né? E a gente tem um monte de contas feitas em dólar, né? A gente vendeu a soja e o milho em reais. E compramos químico e ninguém te vende em reais. É tudo baseado em dólar, né? E eles estão... Cada dia está mais alto o dólar, né? Hoje eu já vi 5,41 hoje na abertura. Agora não sei como é que está. Semana passada fechou 5,39. Quer dizer que está subindo. De Santa Carme, no norte de Mato Grosso, Waldir Pacheco.